Vou gravar o Matheus aí pra me mandar pra vocês aí no Brasil. Esse é o Matheus. Tira a máscara direito pra mostrar sua cara. Isto. Esse é o Matheus. Acho que é uma imagem não muito boa. Mas vai dar pra vocês ver. Aí. E aqui. Estamos fazendo a gravação. E como vocês podem ver. Estas gravações. Direto do Jaffa. Aqui. Aqui ó. Como vocês podem ver.